Opa! Bruno Picinini por aqui. No vídeo de hoje eu quero falar para você três mindsets das pessoas. Não só das pessoas, mas para você, porque as outras pessoas não interessam tanto quanto você. E para como você ter uma vida verdadeiramente rica. Então, aproveitei agora esse tempo que eu tenho até o avião de volta para Barcelona voltar. Agora estou gravando direto de Malta, que a gente fez uma viagem começando em Praga. Meu irmão veio me visitar por aqui, a gente começou em Praga, visitou por aqui e depois veio para Malta, que é onde a gente está agora, um lugar mais bonito que eu esperava. Até porque eu não esperava muita coisa, porque eu não conhecia, mas é um lugar bem bacana. Vale a pena conhecer. Tem comida muito boa, praias... Não vou dizer que as praias são lindas, mas o mar é muito azul em alguns lugares e acho que valeu bastante a pena a viagem. Enquanto eu espero, eu queria aproveitar esse vídeo e esse tempo para falar com você sobre três mindsets que eu adotei na minha vida. Eu noto que as pessoas que eu admiro, que têm o sucesso que eu admiro como pessoas, como qualidade de vida, têm. Porque tem diversas pessoas que alcançaram um nível de status de sucesso, fama, dinheiro, mas que não necessariamente têm a vida que eu gostaria de ter. Hoje eu tenho tudo e mais um pouco que eu preciso ter para ser mais do que feliz. Então, eu considero que eu acertei em algumas coisas e eu acho que quem seguir esses mindsets vai ter uma vida mais verdadeiramente rica. E quando eu falo aqui de verdadeiramente rico, não é só uma questão de ter dinheiro. É parte da solução, parte da equação, mas não é toda a resposta. Começando pelo primeiro, é justamente nessa questão do dinheiro, porque é algo muito importante na vida de hoje, que é algo que eu falo bastante no meu livro, que eu falo bastante nos meus vídeos, que eu falo bastante nas aulas e qualquer material que eu ensino. Como é mais importante do que quanto você ganha. Porque se você só focar no quanto você ganha, você corre o risco de virar mais um clichê como tantas outras pessoas. Você vai ter uma vida onde você ganha milhões, centenas e milhares de dólares, reais e euros ou o que você quiser e você não tem tempo, você não tem uma família boa, você não tem principalmente saúde, você não consegue aproveitar aquele dinheiro, o que eu acho muito ruim. Por isso, toda vez que você for escolher um negócio para começar, um negócio para se dedicar, um projeto para trabalhar, pessoas para se envolver, considere não só o quanto você pode ganhar, mas acima disso, como vai ser a sua vida para ganhar aquele dinheiro. Uma coisa é você se dedicar um ano a um projeto para ganhar milhões, centenas de milhares e não sei quantos reais e isso você está num bom caminho para viver uma boa vida. Isso é uma coisa, é uma decisão consciente. E cuidado, porque muitas vezes a gente costuma exagerar o tempo, na verdade exagerar não, a gente costuma achar que aquele tempo que a gente vai precisar, entre aspas, sacrificar para ter tais resultados é muito menor do que vai ser de verdade. Ah não, em um ano eu já largo, em um ano eu mudo isso, em um ano já vai estar pronto. E aí demora um, dois, três, quatro anos, a vida passou, a qualidade de vida está uma droga, você ainda não chegou no ponto que você consegue largar ou ir para a próxima ideia que você se prometeu e prometeu talvez para outras pessoas que você ia fazer isso e você continua se enrolando. Então, muito cuidado e toda vez que você for se dedicar a um novo projeto, a um novo empreendimento, pense não só quanto você pode ganhar, mas como você vai ganhar aquele dinheiro. Para mim, hoje, claro, porque eu já tenho uma situação financeira mais estável, isso é mais importante que qualquer coisa. No mais que um projeto que eu poderia ganhar muito dinheiro, se eu tiver que, por algum motivo, que vai ferir no meu estilo de vida, na minha liberdade, na minha qualidade de vida, não vale a pena. Eu não preciso mais dinheiro hoje para fazer as coisas que me deixam verdadeiramente feliz. Sim, eu quero mais dinheiro, mas eu não preciso. É bem diferente. Segundo o mindset, experiências são mais importantes que coisas. Ao invés de você só ficar focando em acumular coisas, acumular bens, acumular objetos, pense mais em experiências. Não estou dizendo que você não precisa ter o seu apartamento, o seu carro, as coisas que para você são importantes. Eu tenho o meu laptop, o Macbook Pro, o meu fone, tem as coisas que eu gosto de ter e isso me faz muito feliz. Mas eu sei que o valor delas é limitado. Tem gente que fica maluco pelas posses e possessões que tem. Uma vez eu ouvi alguém falando que o que a gente possui, acaba nos possuindo. Porque a gente fica estressado. Por exemplo, o nosso carro. Será que ele está bem? Será que precisa de manutenção? E se arranha qualquer coisa? Arranhou a roda? Alguém fez alguma coisa? E se vão roubar? E não sei o que. Aquilo cria uma preocupação. Que se você não tivesse comprado em primeiro lugar aquele carro, você não teria. Sim, talvez você precise de um carro, mas talvez você podia usar o Uber ou ter outras maneiras de transporte que não incomodaria tanto você. De repente, ter um carro mais barato, alguma coisa assim. Não precisa ter um carro mais caro do universo. Agora, tem algumas coisas básicas que você precisa, é claro. Mas, de novo, tente focar mais em experiências do que somente coisas. Eu, para viajar, para fazer novas experiências, como por exemplo esportes. Eu já testei tudo que é tipo de esporte, desde mergulho a paraquedismo. Agora, estou indo fazer um curso completo de paraquedismo. Eu invisto, invisto, sem medo. Porque isso, para mim, vale muito a pena. Memórias que eu crio. Agora, coisas, eu vou pensar 20 milhões de vezes antes, porque eu acho que elas não me satisfazem tanto quanto boas experiências. Desde uma janta, desde uma viagem, desde um esporte, desde tantas outras coisas que eu considero de muito mais valor. Às vezes, são experiências que nem sequer custam dinheiro para você ter que ter elas. É só questão de dedicar um tempo. E isso é o que mais vale para mim. Por falar nisso, por falar na questão de tempo, eu acredito e tenho como mindset, que eu até ouvi, eu acho que o Seabra e o pessoal da Geração de Valor postando, que tempo vale mais que dinheiro. A gente tem aquela mania de falar que tempo é dinheiro. Não é. Tempo vale muito mais que dinheiro. Dinheiro sempre dá para correr atrás. Sempre dá para ganhar mais. Por mais assim, tem diversas histórias de empreendedores e multimilionários. Geralmente, de nove, de dez, oito de dez desses caras, geralmente passaram por uma grande falência, uma grande quebra e deram a volta por cima. Então, dinheiro, eu sei que se você estiver em uma situação difícil agora, talvez seja mais difícil, mas não digo nem situação difícil, você ganha ali sua boa grana, dá para fazer algumas coisas, dá para viajar de vez em quando, não é aquela liberdade financeira para viver como você gostaria. Mas, ainda assim, o tempo que você tem vale muito mais que qualquer dinheiro que você pode ganhar nessa vida, porque esse não volta. Esse não tem como recuperar, não tem como comprar, não tem como pegar emprestado. Aquele tempo, aquele minuto, aquela hora que passou, já foi. Então, por isso, muito cuidado. Por isso, até isso, volta no primeiro ponto, no primeiro mindset que eu falei, que o como você ganha aquele dinheiro é mais importante que o quanto. Porque como você ganha pode significar que você gasta menos ou mais. O carinha está limpando ali atrás o tempo inteiro. Vou virar aqui para ele não ficar aparecendo e distraindo você. O como é mais importante... Ele insiste em entrar na cama. Deixa eu gravar, pô. O como é mais importante que o quanto, porque ele está brincando. Eu estou tentando gravar o vídeo. Ele fica vindo bem atrás. Se eu girar para cá, quer ver que ele vai... Óbvio que ele vai voltar, porque ele tem que voltar agora aqui para a sala. Vamos ver se ele vai voltar. Interrupções no meio do nosso vídeo. Óbvio que ele vai... Ó, dá um oi aí, cara. Daqui a pouco ele quer participar. O como é mais importante que o quanto, só para terminar o vídeo antes que o cara me distraia tanto. O como é mais importante que o quanto. E com isso, o tempo que você tem é muito mais importante que qualquer dinheiro que você possa ganhar, porque ele realmente não volta. Eu sei assim, eu não quero parecer clichê. Eu não quero ficar falando aqui quase coisas como frases prontas de coach, de acredite nos seus sonhos e tudo vai acontecer. Mas é que é realmente importante. A gente às vezes esquece disso, às vezes até, eu não estou dizendo que as pessoas são culpadas, mas na urgência de tentar recuperar, de tentar ter uma vida melhor, a gente acaba se dedicando tanto que o cabelo fica cinza, fica ali grisalho antes da hora. A gente perde a nossa saúde, perde o contato com os nossos familiares e tudo porque a gente não tem o foco nas coisas certas. E acho que se você tiver esses três mindsets, como é mais importante que quanto. Experiências valem mais que coisas. E tempo não é dinheiro. O tempo vale muito mais que dinheiro. Não existe valor financeiro que vai se equivaler a qualquer minuto do seu tempo. Eu acho que vai ajudar você a tomar melhores decisões, tanto como empreendedor, como pessoa, para alcançar um nível de vida verdadeiramente rico. Não só rico de ter dinheiro em si, mas uma pessoa feliz, com qualidade de vida, com liberdade para você aproveitar, ter seu tempo, relaxar, viver uma vida tranquila. E é até engraçado, porque eu falo isso e outro dia aconteceu no evento do Samuel Pereira que eu participei, eu fiz uma palestra, falei que eu já viajei tantos países, até Malta foi agora o meu 58º e eu estava falando disso, que eu viajava o mundo, morava aqui, morava lá. E é engraçado porque várias vezes que eu já falei para outras pessoas sobre isso, pessoas inclusive multideca, milionárias com diversas empresas, essas pessoas às vezes invejam a vida que eu tenho, pela simplicidade que ela tem. É engraçado, é quase um clichê, né? Pô, a pessoa lutou por tudo aquilo na vida dela para chegar no nível que ela chegou, tem muito dinheiro, só que aquele dinheiro veio com um custo enorme, veio com um custo enorme de funcionários, de pessoas, de responsabilidades, do tempo dela que agora ela não tem mais controle porque ela tem pessoas para responder, que ela tem que lutar, que ela tem que ir atrás e agora ela sente falta daquilo, ela sente falta de, de repente, ganhar menos ou nem ganhar menos, não é? Não é que precisa ganhar menos para ter mais liberdade, mas simplesmente ter mais tempo para ela mesma, ter uma vida mais simples, sem tantas responsabilidades. Então, cuidado. Hoje, talvez, assim, ah, quando eu chegar lá, eu me preocupo com isso porque daí vai ser fácil com dinheiro, é fácil se preocupar com isso. Mas cuidado, vale a pena você começar a considerar essas questões já agora porque é sabendo onde você quer chegar, onde que está o gol para você chutar bola que você vai ter mais chance de criar uma vida que você, quando chegar lá, você realmente gosta. E não sei, de novo, mais um clichê, que você passa 5, 10, 20 anos da sua vida batalhando e quando você chega lá, você olha para trás, primeiro, você vê todo o tempo que você perdeu que agora não volta mais e, segundo, onde você chegou, que você achou que ia ser aquele sonho de vida, não é bem assim. Então, muito cuidado, vale a pena tirar um tempo para pensar sobre isso porque é uma das decisões mais importantes que você vai ter na sua vida. Então, esse era o vídeo de hoje. Se você depois precisar de uma ajuda para fazer como eu faço, que eu financio o meu estilo de vida através de um negócio online, você pode visitar o link aqui abaixo que eu vou deixar para você clicar e ver mais sobre como eu e outras pessoas, alguns alunos criamos um negócio online e tem esse estilo de vida de não só ganhos e resultados financeiros, mas também mais liberdade e qualidade de vida. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.